Boa tarde a vocês que me acompanham aqui no canal, aqui o contorno de Colatina, aqui na BR-259, pessoal. É, aqui é o Turdubair, Maria das Graças. Ok? Então, vamos aí, Sentido Linhares, fazer um trecho desse vídeo, Sentido Linhares. Vão comigo aqui? Hoje é sabadão, pessoal, sabadão, dia 11, dia 4 do 11, 2023. É, 4 de novembro de 2023, agora, 14 horas mais, 8 minutinhos, vamos aí, Sentido Linhares. Essa aqui ainda é a BR-259, do qual nós estávamos vindo aí nessa viagem aí, fizemos um vídeo ali de Aymoréz, a divisa ali, e finalizei. Trecho de Colatina até baixo quando eu não gravei, que eu tenho gravado aqui, mas vou fazer com um trechinho aqui, é, até Linhares. Eu tenho um vídeo mais recente aqui até Linhares, porém, está em obra lá a S-248. Diante disso, vamos ver como é que está as obras ali na S-248. Vão comigo aqui? Pois é, pessoal, vocês estão bons? Estão tranquilos? Pois é, aqui é Colatina, tá? É, 259, é, tem lá, hein, Governador Valadares aí, Governador Valadares, ela vai um trechinho aí, em sentido, é... Eu vou falar, Antônio, depois segue aí pra ver, se mude, meu Deus aí. Nós que vamos aqui no sentido oposto, vai até João Neiva, tem um vídeo aí, tá, 259, tá aqui, até lá, João Neiva, uma trechinha recente aí pra vocês atualizar como é que está as condições dessa via aí, tá bom? Vamos, repito, vou fazer agora de novo o vídeo pra Linhares na S-248 aqui, devido às obras que está aí na S-248, pra ver como é que está os andamentos da mesma. Beleza? Esse trechinho aqui, ó, é o trechinho que vai ser, você vai sair da S-259, BR-259, vai entrar aqui na S-248, as margens do Rio Doce aqui, ó, tem lá em Linhares. Beleza? Você que acompanha o canal aqui, esse vídeo aqui é o vídeo que eu amanheci, ó, ali, ó, continuo na 259 aqui no João Neiva, aqui já é a S-248. Esse vídeo é o vídeo de retornando lá de Mirai, onde eu acordei hoje, perdoetei lá, acordei umas 5 da manhã lá e me remando de lá pra cá. Perímetro Urbano Santa Helena, aqui na saída aqui, S-248, saída pra Marilândia, Linhares. Beleza? É, acompanhado o vídeo aí da BR-116, é, o que vocês têm a falar aí, quem conheceu ela no passado aí, antes da concessão Eco Rio Minas, concessão Eco Rio Minas pegou aí, deu uma mudança, fala aí, aquele trechinho de manhã e uma sur, de realeza, tem manhã e uma sur, hein? Misericórdia, mas estão mexendo também, vocês viram lá, é, me surpreendeu ali na MG, MG-111 entre Manhoaçu e Ipanema, deixando registrado aqui também, que maravilha, né? Asfalto novo, tudo bom, né? Graças a Deus, era horrível aquele trecho ali. Ok? Então aqui, ó, é a S-248 aqui, velocidade máxima de toda ela aí é de 60 km por hora, vamos aí, até Linhares, é, só descer aqui, o meu Rio 12 fica aqui, é, meu lado direito aqui, tá? E vamos aí até lá, em Linhares, assim, com a graça de Deus. Beleza? A S-248 aqui, até Marilândia, trevo de Marilândia, né? Toma aí de 11 km, aí do trio de Marilândia pra lá, estão mexendo aqui, reformaram bem antes, tá? É mais uma estadual aí, estadual, como sabemos, é baixa velocidade devido a não ter acostamento, mas até tem boas incondições aí, tá? Vocês lembram aí, no início do ano, que nós passamos muito por aqui devido à obstrução do quilômetro 171, lá da BR-101, né? E também em Baunilha ali, aqui lá em 36, passava por população de Baunilha, enfim, fizemos exercício aqui pra poder seguir na BR-101, inclusive o vídeo tá aqui no canal, no qual muita gente acessou aí, tá? Creio que tirou um bom aproveito aí da informação, beleza? Caiu no canal novo aqui, vou começar a fazer minhas apresentações, porque tem muita gente nova que acompanha, tá chegando novo aqui no canal, tá? Eu procuro assinhar meu trabalho aqui, com a câmera filmando aí, pra trazer uma boa imagem e informações aí pra vocês, tá? Ó, nesse mundo, meu Deus aí, mais precisamente no Sudeste, né? Ultimamente, e tenta aí, de melhor forma possível, trazer boas imagens pra vocês. É um canal que eu gosto de conversar muito aqui com vocês, e vocês também que estão aqui comigo, que creio que é, e gosta da minha companhia, ok? Beleza? Se você não é inscrito no canal, olha o conteúdo aí, vê esse vídeo, se te ver, tem outros vídeos aí, se te servir, você agradar com o conteúdo aí, então, convido você a se inscrever e fazer parte aqui da nossa equipe aqui, da nossa família. Beleza? E os amigos que já me acompanham já sabem, e o vídeo aí tem que deixar o likezinho, peço aí pra deixar o like, tá? Por favor, deixa o like. Poder ajudar aqui o canal e ajudar o YouTube a ranquear aí a outros amigos que precisam da informação. Então, pessoal, então, bora aqui, S248, ali, já tô tomando ali um suquinho da confusão já, ó. É, rapaz, sabadão, né? Sabadão agora, 14 horas mais 13 minutinhos, dia 4 de novembro, final de ano chegando. Pode, é, observar aí, ultimamente, não temos vídeo no canal todos os dias, porque, os últimos dias aí, todo dia, não sei de agora pra frente, devido aí, é, final de ano chegando pra vocês, tá? É, muita gente aí, tá, buscando o canal aqui pra pegar as informações, é, atualizadas aí no trecho, né? Como é que tá? Por isso que eu também resolvi, me incentivou a fazer de novo aí, menos de que três meses, eu creio, é, fazer o vídeo novo da S248, que uma vez está em obras, ok? Tranquilo, a 259 ali, até João Neiva, também tem um vídeo aqui no canal, você vai seguir até João Neiva, tem um vídeo recente aqui no canal aí, dá pra vocês observarem e também analisarem aí as viagens de cada um de vocês aí, ok? Beleza? Então, pessoal, como eu faço sempre aqui no canal, eu não fico só falando, 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 eu fico também agradecendo vocês aí, que mandam mensagem aqui no canal, deixa aí a sua mensagem, beleza? E isso aí, a gente vai aí, é, se comunicando, interagindo, ok? E os amigos aí, que chega novo aí, ó, aqui assim, na simplicidade, mas tratando todo mundo com respeito aí, passando informação e também colhendo informações de vocês. Meu amigo Sandro Sobrinho, lá de Espera Feliz, vamos que vamos aqui, abraço pra você, viu? É, Orlando Ribeiro, Duque de Caxias, seu pai sou o Pilar Romino Ribeiro, é, pai feliz, sempre ligadinho aqui no canal. Seu Claudio Honor, não pode esquecer do amigo Claudio Honor, não, e o filho Marcelo, é, trabalha lá no Posto Jaquira, é, lá em Anchieta, né? Limite do município ali, Anchieta, Guarapari, mas ali pertence a Anchieta, Posto Jaquira. Abraço pra vocês aí, viu? Ô, Sandro, vamos que vamos, semana aí que vem eu passo por aí de novo. Seu Claudio Honor, abraço pro senhor, viu? Valeu, Marcelo! Então, as anotações que eu deixei aqui, S248, saindo de Colatina, descendo rio abaixo, rio doce abaixo, nós chegamos lá em Linhares, tá? Perguntas aí, vamos dar resposta aqui. A Beira Rio aqui não passa dentro de Marilândia, tá bom, pessoal? Passa longe do centro de Marilândia, tá? Passa longe do centro de Marilândia. Eu mostro ali pra vocês ali, eu creio que a pergunta é pra quem me conhece aqui, né? Como o Lucio perguntou, então, tá aí. Passa em torno aí de 10 quilômetros, 11 quilômetros aí do centro de Marilândia, tá? Desce, passeando aqui ao Rio Doce aí, que a minha direita aqui é o Rio Doce. Beleza? Isso aí, nós vamos aí até lá em Linhares. Newton Santos, abração pra você, meu amigo, um abençoado final de semana pra vocês toda a família. Obrigado, amigo Newton Santos, sempre deixando mensagem aqui no canal. E vou lendo as mensagens aqui, interagindo com vocês aí, mostrando alguma coisa importante, isso aí é o foco do canal aqui, tá? E sempre atualizado, falando as datas, né? Se demorar muito eu passar por aqui de novo, vou trazer o vídeo de novo, até finalizar essas obras aí, entre aqui, mais precisamente, entre Marilândia e Linhares, né? Vamos falar com a Latina, mas esse trecho aqui já tá reformado, então, né? Mais precisamente, TES 248, entre Marilândia e Linhares. Solange, Solange Mutimoto, bom dia, meu amigo, um excelente final de semana com vocês, sua família, obrigado, tá? Se comendo, Solange. Deus abençoe, tá? Feliz aí, por ter deixado a mensagem aqui no canal. Meu amigo Everaldo Cardoso, ele é lá de Alto Jequitibá, Minas Gerais, no estado aqui, no qual eu pernoitei, pernoitei lá em Miraí, acordei hoje em sabadão, lá em Miraí, meu amigo Everaldo Cardoso de Alto Jequitibá. Abaço pra você, viu? Amigo Vieira Edson. É, tá ao contrário aqui, né? É igual, é, em inglês, Vieira Edson, deduzo que seria, ser Edson Vieira, né? Deixa eu ler a mensagem dele aqui. Tem aqui primeiro, bom dia, Elias, em breve estarei trafegando de férias, ah, eu disse a mensagem, em janeiro, primeira vez de carro, de passeio, pela BR-101, destino Vitória, destino Vitória, e depois, Rio de Janeiro. tem um carrinho aqui atrás, vai embora meu filho, se ela é esse brutinho aí, ah, o Ford Cabo, manda ver com o bicho, não é, Esse três cilindro, ah, treinado, tchau, vai com Deus, Tá, deixa eu ler a mensagem aqui do amigo, Vieira Edson, depois de janeiro, seus vídeos estão sendo muito úteis, para concretizar, esta abençoada viagem, obrigado, fique em paz, e que o bom asfalto lhe conduza, amém, e traga sempre, valeu amigo, Edson, Edson Vieira aí, abraço para você, obrigado aí, por deixar a mensagem aqui no canal, então pessoal, você que perguntou, você que é, é, uma pessoa aí que perguntou, né, aqui na frente tem um trevo de Marilândia, a S248 aqui não passa um trevo, dentro da cidade de Marilândia, né, só passa no domínio do município, né, mas dentro de Marilândia não passa, né, esse é o trevo que dá acesso a Marilândia, torna de 10 quilômetros, mais precisamente, 11 quilômetros, né, a gente está lá dentro de Marilândia, entrando aqui, a esquerda, beleza, nós que vamos seguir aqui, então é desse trevo aqui que está intensificada as obras, por isso que eu falo, é entre Marilândia e, é, linhais, né, aproximadamente 53 km, eu fiz a placa ali, tá, então é um trecho aí que está muito surrado, devido a chuva de início de ano, e estão aí, trabalhando para ver se pega as chuvas de todo ano, boa, né, para não piorar a situação, beleza? cadê, cadê mais mensagem, obras, termino de velocidade de 40 km por hora, aqui o, Michael Junez, Michael, nossa, Mike Junez, até dobrei minha língua aqui para falar, rapaz, valeu Mike, braço para você, viu, ah, eu dei a mensagem no vídeo passado, só a criana, mas minha família mora aí nessa região, está falando da região de Jundiaí, tive a oportunidade de conhecer São Paulo, capital dos quatro cantos, é, Guarulhos, Itaquera, Jabaquara e Jundiaí, Jabaquara, Jabaquara, Jabaquara não conheço não, valeu amigo, Michael, abaste para você, de Unis, de Unis, obrigado por deixar a mensagem aqui no canal, viu, e, eu dei mais mensagem, achei, Getúlio Gomes, que ela escreveu aqui, bora lá, Elias, boa tarde, opa, boa tarde, é, legal, só lembranças, Elias, eu ficava bem próximo, onde você vai, passando pelo farol, sentido, quem vai, saindo, de São Paulo, tem a BR livre, tem a BR livre, saúde, manda, tem a BR livre, beleza, saúde, manda um, alô, obrigado, entendi, Fortaleza, isso aí, não entendi, obrigado, obrigado, tá, agora, obrigado, ele botou, obrigado, eita, obrigado, essa é boa, mais um, valeu, amigo Getúlio Gomes, de Fortaleza, obrigado, para responder, os negócios, se inscreveu, obrigado, para você, valeu, obrigado, pela mensagem, Wilson Gomes, Cachoeira Itapemirim, lá no sul do Espírito Santo, aqui, no sul do Espírito Santo, abraço, para você, viu, passando aqui, é, S248, como aí, tem o rio Itapemirim, aqui, no, emiares Colatim, na região, tem a, o rio doce, é, vai, desaguar, lá no mar, é, já vamos aí, a tragédia, da, as, lamas de regente, que caiu no rio doce, o rio doce, tá, recuperando aí, aos poucos, aí, esse impacto, gravíssimo, na natureza, Valdemir Reis, abraço para você, amigo, Valdemir Reis, obrigado, deixar a mensagem aqui, vamos aqui, Eduardo Freire, Santa Mária, São Paulo, boa tarde, meu amigo, Elisa, já na reta final, graças a Deus, um bom retorno, para casa, bora que bora, com Deus, amém, valeu amigo, Eduardo Freire, esse é de Santa Mária, São Paulo, vamos dizer, figurinha carimbada, aqui no canal, já é conhecido, obrigado, irmão, Balmivieira, aqui com o amigo, Balmivieira, que escreveu aqui, viu aí, tá vendo aí, pessoal, como é que tá a via, bonita, né, graças a Deus, né, esse trecho aqui, principalmente, era buraco puro, pessoal, era buraco que doê, tá, misericórdia, você escolhia qual buraco ia cair, né, é claro que você escolhia o mais raso, né, porque era feio o negócio, pelo amor de Deus, tá aí, a reforma aí, da ES248, beleza, fechando nessa, essa piqueira também, desbastando mais ela, os pranchão dela aí, Pois é, vão me ver, escreveu assim, olá meu amigo Elias, tudo bem? Tranquilo, irmão, apesar de não estar comentando nos vídeos do seu canal, mas estou sempre acompanhando, assisto todos os vídeos da semana, e da nossa São Paulo, passou muito bem na minha cidade, São Bernardo do Campo, obrigado, amigo por nós proporcionar uma viagem de carona nos seus vídeos, abraço, meu amigo, fico com Deus, valeu amigo Balmi Vieira, então você é de São Bernardo do Campo também, mesmo que é, São Bernardo do Campo, abraço para você, amigo Luiz Carlos também de São Bernardo do Campo, valeu amigo Luiz Vieira, e amigo Carlos Augusto também de São Bernardo do Campo, valeu amigo Balmi Vieira, vamos que vamos aqui, é, tem um tempo que eu voltei em São Paulo aí, trazer mais registro aí, mais cliente abrindo aí, eu tenho que ir para São Paulo aí, mas eu gosto muito de trabalhar em São Paulo, devido às rodovias em boas condições, Amigo José Telles, esse é lá de Tapejara, no Paraná, boa tarde amigo, tudo bem, graças a Deus, quem é que tem isso, Deus abençoe, a sua viagem, valeu amigo José Telles, esse é lá de Tapejara, no Paraná, é pessoal, o trem está quente lá fora, está quente de dueta, o negócio está bonito não, só o sol, meu Deus, agora apareceu o doce aí, dá uma margem dele aqui, chegando em Linhares, ele passa por cima da fonte do Rio Pequeno, aqui deságua nele, Rio Pequeno, deságua que vem da lagoa Juparaná, Linhares, terra das lagoas, algum tem que desaguar no rio doce, o oceano, é acolher depois, o rio doce para lá, o oceano, amigo Creicinho, Itabanhaninha, Sergipe, boa tarde, você está bom? Tranquilinho, irmão? As camadas estão sendo instaladas aqui, e aí, vem da mensagem aqui, meu amigo Belmar, Brumenau, Santa Catarina, vamos que vamos aqui no canal, abraço para ti, amigo Belmar, o Marco Giovanni, o Giovanni, valeu, valeu, vamos final de semana, viu, irmão? e aí, rapaz, um aqui, deu superaquecimento, meu Deus, esse sol quente, subindo o morro, ele já esquenta, a nossa ideia, que figuraça, ali, o importante, é tratar aí, o nível do arrefecimento, e do seu radiador, não importa o veículo, tá? e ele é explicado, ele é explicado, corretamente aí, os produtos, e manutenção, jamais ele vai ferver, a água da torneira, ele vai ferver, vai, se for na parte mais gelada, vai empedrar, não vai combater a oxidação, pelo contrário, tomou a carreta aí, pessoal, se a carreta tomara, que não foi, meu Deus, não vai proteger aí, as paredes aí, dos componentes aí, vai passar resfriando, enfim, dessa forma, meu amigo Marcelo, da MBN Tintas, lá de Campo Grande, Cariacica, boa tarde, você tá bom? Ô rapaz, vamos que vamos aqui, vamos remando aqui, essa aqui é a última etapa, última perna aqui, para chegar em Linhares, corre o patrão More, é isso mesmo, patrão More, aqui na região tem patrão More, de cima, patrão More, de baixo, tá, é patrão More, mas para nós da região, sabe como é que nós falamos? Patrão More, e acabou, já era, ninguém vai contra, é a região ali do Bom Parque, Serra da Balança, São Sebastião, Terra Alta, eita, com essa região ali, muitos anos que eu não vou lá, ô rapaz, então olha a mensagem, cadê a mensagem, gente, cadê a mensagem aqui do canal, abraço a Heloísa Santana, valeu, deixou a mensagem aqui no canal, obrigado viu, obrigado a você aí, que tira seu tempinho aí, para poder deixar a mensagem aqui, não incentivando aqui mais, trazer mais vídeo aqui para vocês, tá, muitíssimo obrigado, Deus abençoe, tá, ó, lisim, lisim, rapaz, tá, pista tá, vamos ver lá, até aqui a altura, a camaradinha vai se resistir, vai estar boa, e aqui já mudou a camada, aqui está uma parada no restaurante, aqui pessoal, separa as margens, mas, perto de uma curva, né, o perigoso pra caramba, vai separar um pouquinho antes, porque aqui é dar de cara com a curva, você para um pouquinho antes, né, evita aí um possível acidente, mas, assim o que? Acostumado aqui pessoal, que eu tenho sede, eu parei para almoçar ali, em Baixo Guandu, parei para almoçar ali, em Baixo Guandu, que almoço, com a corrida, bom demais, hein, José Antônio, oi José Antônio, valeu aí, para deixar a mensagem aqui, meu amigo de Ocimar, de Itanguá, oi Ocimar, abraço para você, viu, é, e aí, o almoço é até saída, já a hora dessa, sabadão, né, é, 14 horas e 30 minutos, com certeza, é só o almoço aí, né, eu vi a mensagem aqui, que você deixou aqui, hein, porra, bom, vira se estiver perto, e só ver se eu não chego lá, chego de fininha ainda, aqui na frente, tinha um trechozinho ruim de passar, mas graças a Deus, mexer aqui, ó, é, melhorou muito, melhorou muito, isso aqui é praticamente toda pronta, assim, assim vai ser uma maravilha, porque o trecho lá, depois de Três Maria ali, chegando em Minhares, ali é complicado demais, meu pai, PS248, pois é pessoal, eu estava vendo umas mensagens ali, é, deixa eu esclarecer aqui de novo, aqui temos quebra-mola, ela vai fazer ainda, está marcado, tá marcado para fazer, deixa eu quebrar-mola aqui, antes de tirar esse asfalto, e colocar esse novo aí, é, você está vendo o vídeo aqui, é, ô senhor Andiolino, um abraço para você, viu, ô senhor Andiolino, deixando a mensagem aqui, valeu senhor Andiolino, então você que, deixa a mensagem aqui, é, perguntando, né, e pode programar a sua viagem, beleza, eu vou para, por exemplo, Salvador, é, ah, eu vou para, sei lá, Belo Horizonte, qual a melhor estrada, ah, eu vou para Salvador, qual a melhor estrada, qual a melhor estrada, Obrigado.